Música Olá, muito boa tarde. Nós voltamos a falar ao vivo aqui do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, 42ª Expo Inter. A nossa feira mais tradicional é uma feira de negócios que começam neste lugar e se prolongam para muito além dela. Só no ano passado foram comercializados R$ 2,3 bilhões. E para seguir falando de negócios está conosco o vice-presidente da Farsul, Eumar Conde. Eumar, obrigada pela tua presença. Essa projeção de passar os números do ano passado é otimista na tua avaliação? Olha, primeiro da satisfação, Visele, de estar aqui nesse programa especial da edição da Expo Inter. E eu acredito que, analisando pelo convívio que a gente tem com os produtores, deve-se manter ou ficar parecido. Porque, obviamente, os fabricantes queriam que a gente falasse, gostariam de ouvir, que vai aumentar. Mas, na realidade, o campo está vivendo um momento de bastante oscilações. Oscilações de dólar, que há dois meses atrás, no início da colheita, o soja estava R$ 61. Voltou a R$ 75. E hoje, tanto o mercado presente quanto o mercado futuro está a R$ 80. Então, isso aí leva, obviamente, à dúvida. E o produtor, obviamente, vai fazer investimento, vai naquelas coisas mais necessárias e que vão trazer, justamente, benefício e, obviamente, tecnologia para melhorar a produtividade e redução dos seus custos de produção. Nós seguimos falando do produtor, do homem do campo. Como é que está hoje a situação do produtor no Estado? Olha, foi um ano de uma produtividade até razoável. Eu digo assim, boa, um pouco menos do que ano passado. Eu peguei agora o quadro recente da Imater, saído, inclusive, hoje. Safra 2018-19. Olha o tamanho da área do Estado já. R$ 5.843.714 hectares. A média foi 52,96 sacos. Uns 4, 5 sacos a menos do que o ano passado. A safra seguinte está sendo projetada aí para R$ 5.956 milhões, com incremento de área de 1,93% e produtividade em 4,3%. Voltando ao patamar normal do Rio Grande do Sul, de 55 sacos por hectare. Então, tomara que o São Pedro nos ajude, que só é ele que dita praticamente esses números aí finais, porque o produtor está fazendo a parte dele. Tanto é que eu gosto de salientar uma referência que eu sempre tenho analisado, porque eu faço mais de 30 anos que acompanho como produtor e como projetista, pela empresa que tenho. O Rio Grande do Sul tinha um histórico de sempre estar 8 a 10 sacos a menos que a média brasileira e a média do mundo que produz soja, que é a Argentina, Estados Unidos e Brasil. E nós, nos últimos anos, igualamos as médias, tanto da média do mundo, Estados Unidos, Argentina, como a brasileira. Então, o Rio Grande do Sul vem fazendo a sua parte, o clima tem nos ajudado, mas a principal evolução que eu vejo foi justamente na biotecnologia, especialmente com a tecnologia RR, que trouxe a possibilidade de nós entrarmos produzindo soja na metade do sul. Porque em anos anteriores foi tentado, voltaram para trás, produtores que foram, porque o rio característico este age há 15 dias e é que dificulta justamente a ação do herbicida. E com a tecnologia RR, então, propiciou isso aí. E o Rio Grande hoje, com o Brasil, com o mundo nas suas médias, o que é muito bom, né? A gente tem sido muito debatido aqui a tecnologia no uso das colheitas, na forma do agronegócio. E para a Farsul, entregou recentemente uma proposta para os produtores, né? Como foi recebida essa proposta? Os produtores, existe endividamento em todo segmento, né? Porque, por causa dessas seleções e de preço de mercado, justamente, que às vezes os produtores vendem em uma ocasião não mais favorável, compram em uma ocasião também não favorável, o dólar oscilando em um ano de 3,60, 4,10. Então, quem compra mal e vende mal, obviamente, está em dificuldade. Em todo segmento tem, especialmente na metade, a safra, a soja, né? E, principalmente, os arrozeiros. Porque o arrozeiro, eu vejo ele, o papel do arrozeiro é mais ou menos que nem o triticultor. Estão trabalhando há anos com o patriotismo e, obviamente, com a cultura, porque os custos de produção, quer dizer, os preços mínimos e o preço de mercado não paga o custo. Então, está se dando uma atenção especial e, realmente, existe um bolsão de endividamento na cultura do arroz e que merece e precisa buscar uma recuperação, porque, caso contrário, muitos vão ser excluídos do processo. Nós voltamos daqui para falar de novidade. Tem carne de búfalo aqui na Expo Inter. Por trás dessa cara de brabo, um animal dócil e que dá origem a muitos alimentos. Você já provou carne de búfalo? Ela ainda não é muito popular aqui no Rio Grande do Sul, mas neste restaurante aberto na Expo Inter tem muita gente curiosa para conhecer o sabor. É muito saborosa, muito saborosa, muito a ponto. Parabéns para o cozinheiro, né? Nós estamos aqui com o hambúrguer de búfalo, os cortes tradicionais para emiribe, contra filé, alcatra, maminha. Um dos diferenciais da carne de búfalo é que ela tem menos gordura na comparação com a carne bovina. 40% menos colesterol e 55% menos calorias. Para quem quiser experimentar esses benefícios, então, pode vir aqui na Expo Inter e provar uma novidade, que é essa linguiçinha. Está servido? Eu vou provar um pedaço. É muito boa e quase não se nota a diferença de sabor em relação à carne de gado. Já o preço costuma sair mais em conta. E quem não gosta de carne pode experimentar os queijos feitos com o leite de búfalo. Muito forte no cálcio, muita gordura. Então, gordura boa. Não é a gordura ruim. Com isso, a gente com 5,7 litros de leite, se faz um quilo de queijo. A pessoa que consome, consome muito cálcio. Para as senhoras de mais idade, o cálcio ajuda muito. Ele é muito rico em cálcio. Aqui no estado, o rebanho bubalino ainda é pequeno. Pouco mais de 70 mil cabeças. O que corresponde a cerca de 0,5% do rebanho de gado. Mas quem cria búfalos diz que o negócio é bom. É um custo bem menor, uns 50% menos que a bovina. E aceita pastos mais grosseiros. E, em princípio, sobra mais para o produtor. Eu falo sempre para os colegas pecuaristas, se eles querem ganhar dinheiro com pecuária, comecem a trabalhar com búfalo. O restaurante do Búfalo fica no Boulevard da Expo Inter, junto à sede da Associação Sulina de Criadores de Búfalos. E muita gente vem aqui até a feira ver as novidades e também passear pelos pavilhões do artesanato, da agricultura familiar, que nos primeiros dias já se superaram os valores do ano passado. Muita gente circulando hoje, especialmente escolas, estão por aqui. E a gente também não pode deixar de falar que o clima é um dos personagens da Expo Inter. Às vezes, nos nove dias de feira, fazem as quatro estações. Calor, frio, chove. Nesta terça-feira, assim como ontem, o tempo está bom, está quente. Neste momento, faz 23 graus. E esse tempo bom que faz aqui é bom para continuar passeando, conversando, para trocar informações e trocar conhecimento. E é sobre trocar conhecimento que a gente fala agora. As escolas agrícolas são importantes centros para manter os interesses dos jovens no trabalho do campo. Quem conta para a gente como é isso é a reportagem da Geni Dobrovowski. Falar em Expo Inter não é só falar de negócios, de genética, da comercialização de produtos na agricultura familiar. Mas é também hora de romper fronteiras, integrando teoria com a prática. Essa é a preocupação da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola. Compartilhar o saber e a defesa do setor. Tentam focar a questão do meio ambiente, a questão da melhoria da qualidade de vida e também a geração de renda melhor para o pequeno agricultor. Não se pode mais falar em sucessão rural se não tiver alternativas para o jovem ficar. Porque a gente vê que o nosso interior está se esvaziando muitas vezes porque os jovens não veem alternativas econômicas para se manter. Então a escola tem um papel fundamental nisso, dela também procurar colaborar com isso. São 56 escolas agrícolas de vários municípios gaúchos que estão trazendo seus projetos de pesquisa para a Expo Inter. A ETA, Escola Técnica de Agricultura de Viamão, que é pioneira no estado com mais de um século de atuação, trouxe um estudo de solo e adubos diversos. Então aqui, por que ave bombina? Aqui eu fiz uma demonstração de como nós desenvolvemos a primeira camada folha seca, depois gramíneas e os estelos. O foco da Júlia é a área da saúde. A aluna do terceiro ano da Escola Técnica Emílio Grando de Erechim fez uma pesquisa sobre ervas medicinais. O meu interesse é permanecer na pesquisa, na área de pesquisa de sementes ou de grãos. O meu foco é esse. É um espaço muito grande, muito amplo para pesquisa e para consumo. E não é só o prazer de tomar uma boa xícara de chá, que nem a gente fala no nosso projeto. É a medicina tradicional aliada a uma medicina que se vem sendo consumida há anos, que se vem sendo praticada há muitos anos. E nós seguimos daqui falando sobre temas que estão em debate nesta Expo Inter. Para isso, contamos com a companhia do Alencar Cugeri, diretor técnico da EMATER. Alencar, muito boa tarde. Obrigada pela participação. Nós falávamos ali sobre os debates que o senhor tem participado, especialmente um que chamou a atenção sobre a rastreabilidade vegetal. Explica para a gente o que é isso e como isso nos impacta. Boa tarde. Primeiro, é uma satisfação de nós poder falar ao público da TVE. E dizer que a rastreabilidade nada mais é do que você aproximar o produtor do consumidor. Eles foram mecanismos que estão sendo criados através da Instituição Formativa do Ministério da Agricultura e da Anvisa, onde você permite acompanhar todo o processo da cultura. Então, para nós que somos da extensão rural, da EMATER, que fizemos parte desse processo, onde você aproxima o produtor do consumidor, a rastreabilidade nada mais é do que mais uma ferramenta para você aproximar mais ainda essas duas pessoas. São instrumentos que asseguram a qualidade do produto, independente da forma, quer dizer, nesse caso da rastreabilidade específica, é a rastreabilidade de agrotóxicos ou defensivos, certo? E também outros produtos que a gente acompanha nesse termo da questão da legalidade e da rastreabilidade. Então, para nós foi extremamente prazeroso poder participar disso, porque defendemos isso como uma questão da estrutura da EMATER, o consumidor poder saber o que é que ele está consumindo, qual é a forma que foi produzida. Então, cada vez mais, os mecanismos de controle contribuem para que o consumidor saiba efetivamente o que ele está consumindo e como foi produzido aquele produto. E como o Elmar falou lá no início da nossa entrevista do nosso programa especial Expo Inter, já deu alguns números da EMATER, né, Alencar, falando das safras de verão, que foi hoje, houve uma coletiva de imprensa para falar desses números, a expectativa é de novamente uma safra recorde de soja, né? Aí o senhor traz mais uns números para nós. Sem dúvida. É importante salientar que é uma expectativa, certo? E expectativa, ela é feita em cima de uma base de cálculos, o uso da estatística, então é uma média dos últimos 10 anos, e graças a Deus desejamos que seja mais um ano de safra boa, quer dizer, dos últimos 10 anos nós tivemos apenas a safra de 2012, e acho bastante, já que nós tivemos perdas, e a partir daí nós tivemos safra melhores que safras. E talvez o número que mais impacta é que nós temos avançado o patamar de 50 sacas de soja de média por hectare, já ultrapassamos isso, que foi um número que o Centro-Oeste alcançou há um tempo anterior que o nosso e não consegue avançar. E nós temos conseguido, agora, acreditamos que até pela possibilidade de preço que está posta hoje na cultura da soja, que o produtor deve fazer essa avaliação profunda, ver se é o momento de comercializar, nós acreditamos que o preço nesse momento está extremamente vantajoso, para que ele comercialize, faça uma bela de uma safra, e que o clima colabore e que nós possamos coroar lá na Expo Direto, quando são divulgados os números finais, consolidar esses números que, até o presente momento, nós temos a segurança de que o levantamento foi bem feito, com muito cuidado, para que nós pudéssemos ter os números mais fidedignos possíveis nesse momento. Os números sejam efetivamente positivos. A gente agradece a tua participação novamente. Alecar, muito obrigada, boa tarde. E o nosso programa especial direto aqui do Parque de Exposições da CIS Brasil termina agora. Não deixe de nos acompanhar, de nos seguir também na página da tve.com.br. Ali, nossa programação também está online. E mais tarde, logo mais ainda, voltamos direto aqui da Expo Inter com mais informações para vocês. É a 42ª Expo Inter com a cobertura da TV. Olá, boa tarde.